E chapadinha, ela desce, não liga pra nada E a carinha que ela tem me enganou Roxi de porcelona, nem parece que já transa Te assinei pra minha base, tu piú Desce corona e tu dentro da hidromassagem Me olha desse jeito com cara de bandido Faz uma certinha que eu sei que só tu sabe Safado e cretino, então vai no chão Faz um chão, faz um chão, faz um chão E dá-se no clima e tom Faz um chão, faz um chão, faz um chão E dá-se no clima e tom E chapadinha, ela desce, não liga pra nada E a carinha que ela tem me enganou Roxi de porcelona, nem parece que já transa Te assinei pra minha base, tu piú Desce corona e tu dentro da hidromassagem Me olha desse jeito com cara de bandido Faz uma certinha que eu sei que só tu sabe Safado e cretino, então vai no chão Faz um chão, faz um chão, faz um chão E dá-se no clima e tom Vá no chão, vá no chão, vá no chão, vá no chão E das sendo o clima então Vai do chão, vai do chão Vai do chão, vai do chão E das sem o Klim Same Time Vai do chão, vai do chão E das sem o Klim Все Tchau, tchau.